Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O sótão da vovó e do vovô Hoje a Peppa e o George vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Vovô Iggy Olá, Peppa Olá, George Tchauzinho E até mais tarde Até mais tarde Cadê a vovó? Olá, meus queridos Essa é a voz da vovó Mas onde ela está? Vovó Pig? Eu estou aqui Vovó! Vovó Iggy Por que a vovó está no telhado? Estamos arrumando o sótão O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas Como você, vovó Pig Coisas muito mais velhas do que eu Podemos ajudar? Podem sim O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa Esta é a porta do sótão Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque Olá, meus queridos É a vovó Podem subir Este é o nosso sótão Uau! Como está cheio É, está cheio de coisas velhas A Peppa e o George vão nos ajudar a jogar algumas coisas fora Ótimo Vamos começar jogando fora esta caixa Não, esta caixa não Você precisa mesmo disto? É o meu barco na garrafa E isto? É o meu outro barco na garrafa E isto? São meus outros barcos nas garrafas Preciso de todos eles Bem, temos que jogar fora alguma coisa Ora, pode jogar esta caixa aqui? Não! São meus chapéus Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora Já sei Vamos deixar a Peppa e o George decidirem Está bem Vamos jogar fora esta mala velha Ah, não! Isso aí, não! E isto aqui não é uma mala velha É um toca-discos Uh E este era o nosso disco preferido Põe ele para tocar Sim Oh, oh Há anos que não ouvimos Oh, oh Quantas lembranças Venham, Peppa e George Vamos dançar A mamãe chegou para pegar a Peppa e o George Olá Cadê vocês? A mamãe não está encontrando ninguém Que barulho é esse? Mamãe! Olá! Estamos dançando as músicas favoritas da vovó e do vovô É A vovó e o vovô escutavam sempre isso Uh E aqui está o disco que eu gostava de escutar quando era uma porquinha Qual é? Se chama Bird Bird Uf Uf Ah, não Bird Bird Uf Uf Você vivia tocando isso Pensava que tínhamos jogado fora há séculos As aves fazem au Os cães fazem piu Au piu Au piu Au 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 Os cães fazem piu E as vacas fazem bé Mu bé Au piu Au bé Mu piu Au 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 De novo As aves fazem au Os cães fazem piu Au piu Au piu Au 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 O bode faz mu E as vacas fazem bé Mu bé Au piu Au bé Mu piu Au 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 Que divertido Mas esquecemos de escolher alguma coisa para jogar fora Peppa O que devemos jogar fora e o que devemos guardar? Hum... Eu acho que vocês devem guardar tudo A ilha deserta A Peppa e George estão na casa do Danny Capitão Caos está contando a história de quando ele era um marinheiro Eu naveguei pelo mundo todo E voltei para casa de novo Mas agora estou de volta para sempre E nunca mais vou entrar num barco de novo O senhor sente falta do mar? Bom... Às vezes É o vovô Cão O vovô Pig E o avô Coelho Olá O capitão Cão pode vir aqui fora para brincar? O quê? Estamos saindo em uma viagem de pés Num barco Lá no mar Tudo bem, vamos lá Mas pai O senhor disse que nunca mais iria em um barco de novo Ah, é mesmo Foi o que eu disse Tudo bem Tchau, tchau Tchau Bom, lá vão eles Saindo Num barco Sem mim O que vai fazer agora, papai? Eu não sei Talvez eu vá limpar as algas de fora da casa Não tem algas fora da casa Capitão Cão Não Claro que não Vamos levar o meu barco Você tem certeza de que seu barco é seguro, avô Coelho? É claro que é seguro Eu mesmo construí Nós não vamos precisar disso Vamos saindo Eu adoro uma pescaria Eu também E o que nós precisamos para uma pescaria? Varas de pesca? Nada disso Uma cesta de piquenique É muito gentil de sua parte conduzir o barco, avô Coelho Mas eu não estou conduzindo o barco Eu pensei que houvesse mais alguém Puxa vida Ninguém está conduzindo o barco Estamos perdidos no mar Olhem O barco do avô Coelho está afundando Sem pânico Eu já estive em situações piores do que esta Sério? Não Este é o pior Estamos salvos Mas nós estamos presos em uma ilha deserta Com apenas o mar e o céu como companhia E nós não temos nenhuma comida Eu tenho uma barra de chocolate Bom, nós devemos guardar o chocolate para o caso de ficarmos com fome mais tarde Nossa, o avô Coelho comeu toda a comida Que lugar terrível para ficar preso Ninguém mais perdeu um queijo Nós estamos aqui há cinco minutos, avô Coelho Eu vou colocar uma marca na areia Para cada queijo Vamos pedir ajuda Mas que excelente ideia Socorro O avô Coelho é muito bom em gritar O que foi isso? Isso foi um apelo do mar Estão em sérios apuros O que podemos fazer? Nós vamos resgatá-los Nós podemos usar o barco do vovô Cão Espere um minuto Eu disse que nunca mais pisaria num barco De novo Mas papai, eles precisam do resgate Você está certo Só dessa vez que eu vou navegar de novo Colete e salvo vidas Sim, sim, Capitão Cão Dá todo um bom Toda nossa comida se foi Não há mais nada para comer Deve haver alguma coisa para comer Salve, salve! Viva! Estamos salvos! O Capitão Cão resgatou todos os vovôs Salve a terra! Todos na fora do barco! Adeus a todos! Vejo vocês em algumas semanas Papai, onde está indo? Eu? Eu só estava pensando em navegar pelo mundo de novo Mas papai, o senhor não é mais marinheiro Não, é claro que não Sai navegando com a gente, Capitão Cão Sim, e quando eles ficarem perdidos de novo O senhor pode resgatá-los O perfume A Peppa e o George estão visitando a casa da vovó Pig e do vovô Pig A Peppa está olhando a vovó Pig em sua penteadeira A senhora está muito cheirosa, vovó Obrigada, Peppa Esse é meu perfume de lavanda Tem o cheiro do seu jardim Ora, é porque o perfume é feito de flores Hum... Vovó, eu tenho uma ideia muito boa Tem mesmo? Sim, vovó Primeiro eu preciso de um pouco de água Sua água Certo Agora eu vou colocar as flores nela e fazer perfume, tá vovó? Isso é bom, querida Mas só pegue flores da grama Não as flores do canteiro, tudo bem? Tudo bem Olá, flores Quem quer estar no meu perfume? Me respondam Eu vou colocar vocês no meu copo de água Olá, borboleta Eu estou fazendo perfume Vai ser o mais agradável e o mais cheiroso perfume de todos Vocês vão ver Que ótimo Aqui está o George Afaste-se, George Eu estou fazendo perfume Você quer assistir? Primeiro, eu pego uma flor muito cheirosa Puxa, que flor cheirosa Então eu coloco no meu copo Não, George Você não pode colocar grama no meu perfume Ele tem que ter o cheiro das flores Cheira O George não gosta do cheiro das flores Vovô Piggy está em sua horta de ervas Vovô, vovô, olha isso Só dá uma cheirada aqui Nossa Cheira que nem água do lago É o meu perfume especial Eu fiz com as flores vindas do jardim Cheira Ah, sim Este é o mais belo perfume do mundo Sim, vovô Você gosta dele, George? Não O George não gosta do cheiro das flores, vovô Tome esse balde, George Você pode fazer um perfume de outra coisa Eu tenho um monte de adoráveis coisas cheirosas na minha horta Esse é o alecrim Eu gosto de usá-lo na minha comida Hum, cheiro interessante Isso é hortelã Uh, isso tem cheiro de hortelã Demais Eca Essa é a lavanda Uh, essa cheira como o perfume da vovô Piggy Uau, isso é um cheiro forte de lavanda Ah, vovô Piggy Você está cheirosa Obrigada, vovô Piggy Vovô, vovô, cheira isso Oh, o que é isso? Isso aí é o meu perfume Oh, sim É agradável O George fez algum perfume também? Não fez, vovô Ele não gosta do cheiro de nada, vovô Deve ter alguma coisa de que você goste do cheiro O George achou uma poça de lama Ah, George O que é que você tem aí? Você já fez algum perfume Ah, na verdade, este cheira muito bem Olha que cheiro bom, vovô Eu digo Mas isso é delicioso O que você colocou nele, George? O perfume do George é feito de poças de lama Ah Perfume de poça de lama Puxa vida, vovô Piggy A senhora cheira ainda melhor do que antes, vovô Piggy É Você deve usar o perfume de poças de lama mais vezes A festa das crianças A Peppa e seus amigos estão na escolinha O senhor Touro está verificando o telhado da escola Oh Quem colocou esse telhado pra você? Oh, foi o senhor, senhor Touro Ótimo trabalho Ele vai durar uma vida inteira Mas está vazando água Olha, pinga, pinga, pinga Você só precisa de um telhado novo Oh, nossa Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro Boa ideia, Danny Mas quem organizaria? Nós podemos Sim, as crianças podem fazer isso Eu posso fazer a pintura facial Eu posso ficar no microfone Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais E eu posso vender os balões Sim, vamos ter uma festa das crianças Viva! Esse é o dia da festa das crianças Todos os adultos estão aqui Olá, adultos Danny está no comando do microfone Dê dinheiro para o novo telhado da escola A Emily está a cargo da barraca de objetos Venham, venham Todo tipo de coisa e objetos Mas quantas coisas, Emily Vai ficar ocupado o dia todo vendendo Aqui está o Sr. Raposo Hum, isso parece muito interessante Balões Lindos balões Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Ah, é claro É dinheiro para o telhado da escola Olha, Madame Gazela Eu consegui me livrar de tudo Maravilha, Emily Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não O Sr. Raposo levou tudo embora por nada Faça sua pintura facial aqui A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial Olá, Suzy Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não Eu só posso fazer frutas Tudo bem Posso ser uma... Uma meixa Pronto A Peppa é responsável pelo barril da sorte Venham, venham Para o barril da sorte Olá, Peppa Olá, Sr. Touro O Sr. está com o rosto verde Eu sou uma maçã O Sr. gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril Todo mundo vence O Sr. Touro ganhou uma boneca Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora Ah, vocês querem trocar? Não, obrigado O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte Venham, venham O Fred está no comando da corrida de mamães e papais Obrigada É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola Eu sou muito bom em corridas Não é só uma corrida, papai É uma corrida de saco O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá Tá bom, papai? O mais rápido que puder Certo Em suas marcas Preparar Pai! E eles caíram E eles estão de volta novamente Viva! Continuem, papai Não pare, o Sr. consegue É isso aí E a minha mãe A vencedora Viva! Divertido, não foi? Sim Muito divertido Mas realmente Devemos agradecer as crianças Por todo o trabalho duro delas Obrigado, crianças E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola De novo Viva! Viva! Assobiando É uma linda manhã de sol E o papai Pig está lendo o seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa O Sr. está fazendo um som engraçado Estou assobiando Oh! Assobiar é divertido Deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil É só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim, ó E depois assobi a melodia Eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa Você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta Ou tocar piano Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não, obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Parece difícil É impossível, Suzy Você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô, Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes, deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar A tartaruga da doutora Hamster É dia de escola Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente Olá, pessoal Olá, doutora Hamster Doutora Hamster é veterinária Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar Isso mesmo E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar Esse é o Binky, o periquito Olá, Binky Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado Ele é macio Essas são as suas penas Elas o ajudam a voar Voar é a forma de Binky fazer exercício Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer Sim Ele precisa beber Isso mesmo Ele tem que respirar um pouco Muito bem Ele precisa dormir Excelente Desculpe, Madame Gazela Eu dormi demais Oh, Pedro Você gosta muito de dormir Sim, Madame Gazela Eu tenho um animal aqui que ama dormir É uma tartaruga É o Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles O Tiddles dormiu durante todo o inverno Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele É onde ele se esconde caso fique com medo Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor Não tenha medo, Tiddles Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33 É tão velho quanto a minha mãe Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos Ele é tão velho quanto o meu avô Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas Ah, doutora Hamster Olha, eu acho que Tiddles está fugindo Ele não consegue ir longe Porque ele é muito devagar Eu tenho mais alguém para mostrar aqui Dinossauro Ah, George Puxa vida Você sempre fala dinossauro Ah, é um dinossauro mesmo Não é um dinossauro Essa é Lulu Um lagarto Olá, Lulu Ela tem escamas como um dragão Ela pode soltar fogo? Não Mas ela tem uma língua muito comprida Uau Doutora Hamster, ela dorme todo inverno como o Tiddles? Não Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa Tiddles, a tartaruga fugiu Não se preocupe, doutora Hamster Vamos achar o Tiddles Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos Posso sentir o cheiro do Tiddles Por aqui O frete tem o sentido do olfato muito bom Lá está o Tiddles Tiddles está em cima da árvore Ah, melhor eu pedir ajuda Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha Ah, incêndio, incêndio Aqui é a do bombeiro Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore O que? De novo? Emergência, emergência Tartaruga em cima da árvore Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores Você é uma tartaruga Afastem-se Tiddles Tiddles, vem Viva! Obrigada, Dona Coelha Eu só fiz o meu trabalho E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei Uhul Aqui estão eles Sons e salvos Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa Boa noite, George Uhul Está começando a nevar Está de manhã Iupi Está sol Ah, neve Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe Neve, papai Neve, neve, neve Nós ainda vamos ao litoral, papai Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig Esfregando ele enquanto almas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje Oh O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do menino Olá, pessoal Olá, Peppa Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, praia O senhor touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para a derrideira, né? Olá, senhor touro Olá, Dona Coelha Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha Temos mais cascalhos para colocar nas estradas Tchau, senhor touro Tchau Tenha um ótimo dia na praia Passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Solvete, onda, liga e mar Aqui estamos nós na praia A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Venha, mamãe Pig O mar está ótimo Tem certeza de que está ótimo? É claro O mar está maravilhoso hoje Então tudo bem A mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Tá bom, vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você A bela, o George, o Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Ah, se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não Quem quer um sorvete? Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E alakazam, um castelo de neve Castelo de neve Eu adoro praia Eu adoro a neve Eu adoro muito a praia e a neve Zoe Zebra, a filha do carteiro O Sr. Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na Casa da Pela A Zoe está com o pai dela hoje Ela tem suas próprias cartas para entregar Hum, do Danny, da Suzy, da Rebeca Ah, da Peppa e do George Agora só faltam essas Ótimo, vamos entregá-las Sim, papai Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega Recebemos duas cartas Bom, essa aqui é pro papai Mas que ótimo Caro Sr. Pig, pague sua conta de telefone Oh Papai, o que é conta? Parece ser uma coisa muito chata Contas são muito chatas Mamãe, a outra carta é pra você? Não, esta é para Peppa e para o George Uau! Uma carta pro George e pra mim Venham à minha festa de aniversário Beijos, Zoe Zebra A Zoe convidou a Peppa e o George Para a festa de aniversário dela Oba! Agora, crianças Vocês têm que escrever uma carta Respondendo que vão à festa Ajuda a gente a escrever a carta, mamãe Mas é claro A Peppa e o George Vão escrever uma resposta para Zoe O que podemos escrever? Querida Zoe Querida Zoe Hum, agora não sei mais o que dizer Que tal? Nós adoraríamos ir à sua festa Um beijinho Peppa e George Envelope de qual cor nós vamos usar? Vermelho Senhoritas ou Zebra E por último, o selo A carta está pronta para ser postada Esta é a caixa do correio Aqui estão o Demi, a Suzy, o Pedro, a Rebeca e a Emily Todos eles estão postando cartas E aqui está a Peppa com a sua carta Pronto! E agora, o que acontece? Olá, pessoal Olá, Peppa Você recebeu o convite da minha festa? Sim E eu escrevi uma resposta Ah, que bom Puxa vida Hoje tem tantas cartas E essa aqui é minha carta Ela é muito, muito importante Ela é para mim? Posso abrir agora? Ela é para você, Zoe Mas tem que ser entregue antes de poder abri-la É assim que o correio funciona E com tantas cartas para entregar hoje É melhor nós começarmos logo O George e eu podemos ir junto? Claro que podem, Peppa e George Até mais tarde A Peppa e o George estão ajudando o Sr. Zebra a entregar a correspondência Esta é a casa da Zoe Esta carta está endereçada à Srta. Zoe Srta. Zoe Esta é para Zoe Para Zoe Para Zoe também E para Zoe também Toda correspondência é para Zoe Essa é a minha carta Posso entregá-la? Claro que pode A Peppa adora entregar cartas Mamãe, olha Todas essas cartas são para mim Impressionante Pode ler para mim Pode ler para mim, mamãe Querida Zoe Adoraria ir à sua festa Do seu amigo Danny A Suzy vai vir à sua festa também E a Rebeca, o Pedro, a Emily, a Candy Todos vêm à sua festa E esta daqui é a minha carta Ela diz Nós vamos à sua festa Beijinhos dos seus amigos Peppa e George Chegaram todos para a festa da Zoe Peppa e Zoe Uau! Quantos presentes! Você terá de escrever muitas cartas de agradecimento E quem é que vai entregar todas as cartas de agradecimento? É você, papai Mas eu posso ajudar Pintando Hoje a Peppa e o George vão pintar Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa Sim! O papai está lendo seu jornal Vocês podem ficar com o meu jornal Quando eu acabar de lê-lo Está bem Viva! Agora podemos começar a pintar George Bobinho Criança grande não coloca a mão no balde de tinta O George adora pintar com as mãos A Peppa adora pintar com as mãos Muito bom! Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai Você está com fome, papai? A batata não é para eu comer Prestem atenção O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor Papai esperto Eu adorava pintar quando eu era um porquinho Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai, por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olhe, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com o amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com o vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem, a pintura está pronta Viva! Oh, são os patos Olá, Dora Pata Nós estamos pintando Os patos estão correndo na tinta do papai Xô, xô! Patos levados Xô, xô! Fiquem longe das nossas tintas Ah, não Os patos deixaram pegadas na pintura Ah, puxa Mas que barulheira foi essa? Mamãe Os patos estragaram toda a nossa pintura Hum, deixa eu ver Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim Iguais às da pintura A pintura do papai não está estragada, Peppa Ela está perfeita Viva! Oh, sim Sabem? Eu sou muito bom pintor, crianças E os patos também O relógio cuco É de manhã cedo A mamãe e o papai ainda estão dormindo Acorda, acorda! Mamãe e papai! O que? Está na hora de levantar Mas ainda é muito cedo Você não sabe que horas são, Peppa Não sei, papai O relógio não está funcionando Ah, puxa Vamos ver se podemos consertar Ah, o velho relógio cuco Por que ele se chama relógio cuco? Porque dentro dele tem um passarinho de madeira chamado cuco Eu nunca vi o cuco Porque nós paramos de dar corda nele há muito tempo O cuco ficou meio chato Ah, podemos dar corda nele de novo? Mas claro O papai está dando corda no relógio cuco Pronto O papai acerta a hora dos relógios São quase nove horas Papai, podemos ver o cuco agora? Vocês logo verão o cuco Me diz como o cuco é, papai Bom, deixa eu pensar Ele mexe a cabeça desta maneira E abana as asas Assim E ele diz Cucu! Cucu! Você é um cuco bem barulhento, George Cucu! Olha, vai acontecer alguma coisa Uau! George Bobinho Você não viu o cuco O cuco foi mesmo impressionante Ele fez Cucu! E você não viu Tudo bem, George Você vai ver o cuco na próxima vez Você tem que esperar O cuco só aparece a cada uma hora Esperar é muito chato Vem, George Vamos brincar lá fora O George não quer ir brincar lá fora Ele está esperando para ver o cuco São quase dez horas O George está esperando pelo cuco há quase uma hora George! Vem brincar! O senhor dinossauro também quer que você brinque Dinossauro! George não viu o cuco de novo Está tudo bem, George Vai brincar no jardim E quando o cuco aparecer eu venho chamar vocês Pega, George Pega, George São quase onze horas Peppa George! Está na hora de ver o cuco Corre, George Você não pode perder o cuco de novo O George nunca correu tão depressa George, você viu o cuco? O cuco, o cuco, o cuco A Peppa e o George adoram brincar de cuco Já é noite A Peppa e o George estão com muito sono A Peppa e o George estão dormindo Será que já é de manhã? Ah, não Está na hora de dormir Acho que o cuco não está muito bem Ele só precisa dormir, como você e o George Boa noite Boa noite, meus porquinhos George, eu sei como curar o cuco Vamos dar corda como o papai deu A mamãe e o papai estão dormindo Mamãe, papai Temos uma coisa para mostrar para vocês Nós curamos o cuco Minha prima Chloe A Peppa e o George estão brincando no jardim Para mim, George Jogou a bola com muita força, George Então, pelas regras, eu ganhei Agora é minha vez Ganhei de novo Peppa, George Hoje a sua prima mais velha, Chloe Vem aqui nos visitar Oba, prima Chloe George, a Chloe é grande Como eu Então não fica triste Se ela te achar muito pequeno Para brincar Eu tenho certeza De que a Chloe vai brincar com os dois A Chloe chegou A tia Pig trouxe a Chloe para passar o dia na casa da Peppa A Chloe é a prima da Peppa e do George A Chloe é um pouco mais velha do que a Peppa e o George Olá, Chloe Olá, Peppa Olá, George Até mais tarde Vocês querem brincar? Sim Vamos brincar de pique A Peppa adora brincar de pique Ainda brinca de pique? Isso é coisa de criancinha Ah Só brincamos de pique porque o George gosta muito Tá bem Vou brincar por causa dele Vocês brincam com as regras certas ou com as regras de bebê? As regras certas Eu começo Peppa, tá com você Vem me pegar Está com a Peppa Ela tem que correr atrás da Chloe e do George Você não me pega George Vai ser muito fácil pegar você Você é pequeno Isso não é justo Está ajudando o George Porque ele é pequeno Quer que eu ajude você também? Não Não preciso de ajuda Eu sou grande como você Então vem, Peppa Vem tentar pegar a gente Vem pegar a gente Você não me pega Essa brincadeira é boba Vamos brincar de outra coisa Tá bem Eu conheço um jogo que é pra criança bem grande Batatinha frita Um, dois, três Ótimo Eu quero brincar disso Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente E as outras se aproximam dela Eu, eu Eu quero ficar na frente A Peppa é a batatinha Enquanto ela está de costas Os outros tentam chegar perto dela Mas se a Peppa virar e vir alguém se mexendo Essa pessoa tem que voltar lá pra trás George, você se mexeu Volta lá pra trás Te peguei Eu ganhei Anda antes de eu ficar pronta Pelas regras eu posso andar quando eu quiser Não é, George? Agora é a vez da Chloe ser a batatinha A Peppa e o George tem que ficar imóveis Peppa, você se mexeu Vai lá pra trás Não é justo Você demorou muito Pelas regras eu posso olhar quando eu quiser Volta lá pra trás O George é o vencedor Quer brincar de outra coisa? Vamos Mas tem que ser um jogo de adulto Já sei Vamos brincar do meu favorito É bem de adulto George, sabe qual é o jogo favorito da Peppa? O jogo favorito da Peppa é ficar pulando em poças de lama George, se for pular em poças de lama Tem que calçar as suas botas Eu também trouxe botas pra você, Chloe Eu já sou muito crescida para pular em poças de lama Ah, eu também O George adora pular em poças de lama Secretamente a Peppa adoraria pular na poça Mas ela quer parecer crescida Eu acho que tem gente pulando na poça A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama Parece divertido É, parece Deve ter alguma regra que diz que as meninas grandes podem pular em poças de lama É, essa regra é boa Vamos lá Vamos lá A Peppa e a Chloe adoram ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama Mesmo meninas crescidas Panquecas Está na hora do chá E a mamãe tem uma surpresa para todos Hoje é um ótimo dia para panquecas Panquecas? Que delícia Eu adoro panquecas Todos adoram panquecas Eu sou especialista em virar panquecas Deixem comigo Tem certeza, papai? Na última vez ficou um pouco irritado quando deixou a panqueca cair no chão Eu não fiquei irritado, mamãe A frigideira é que estava com defeito Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro, podem me ajudar a fazer a massa Primeiro bota a farinha na tigela Agora eu coloco um ovo Agora o leite E agora mexo tudo Mamãe, deixa eu mexer Mas é claro, Peppa A Peppa adora mexer O George também quer mexer Não, George É assim Pronto, chega de mexer Vocês fiquem sentados enquanto preparam as panquecas A mamãe vai virar a panqueca Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai A primeira panqueca é do George A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George Que delícia! Essa panqueca é para Peppa Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai Melado Hum, delícia Essa panqueca é para a mamãe Viva! Ainda não está jogando a panqueca muito alto, mamãe A próxima panqueca é sua, papai Aí vai poder nos mostrar como é que se faz Hum, mas que delícia Estão todos olhando? O segredo para fazer uma boa panqueca é jogá-la bem alto E um, dois, três, pronto! Papai Bobinho Eu acho que ela foi alta demais Que pena Essa era a nossa última panqueca Não vai ser difícil pegar a panqueca Puxa, o papai não alcança a panqueca Não se preocupe, papai Acho que sei como fazer ela cair Vamos lá para cima, crianças Venham comigo O que será que a mamãe está planejando fazer? Quando contar até três, nós começamos a pular sem parar Um, dois, três, pulem! O que será que estão fazendo? Funcionou Agora o papai tem a panqueca dele Papai tem uma panqueca na cabeça Você quer melado na panqueca? Sim, por favor Um, dois, três, pronto! Deliciosa! Tomando conta da Peppa e do George A mamãe e o papai vão sair A vovó e o vovô vão tomar conta da Peppa e do George Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, babó! Oi, babó! Olá, meus queridinhos Olá! Peppa, George, já para a cama agora Boa noite, meus amores Boa noite e durmam bem Boa noite, mamãe Boa noite, papai Mas que gracinhas Agora vocês vão dormir Tá, mamãe Estão bem comportados? A mamãe e o papai estão saindo para jantar fora A Peppa e o George são tão bons Eles caíram no sono assim que a mamãe Pig mandou Tomar conta deles é muito fácil George? George? Está acordado? Que barulho estranho Eu acho que é bom dar uma olhada lá em cima Peppa Peppa, George, estão acordados? Puxa vida Estão dormindo profundamente Então? Não eram a Peppa e o George fazendo toda aquela barulheira Eu não estou ouvindo nada Eu acho que agora eles dormiram mesmo Então vamos assistir televisão Jardinagem Jardinagem Hoje vamos falar de rosas Adoro programas sobre jardinagem A rosa A rosa Giftsgate tem bastante espinho Para podá-la Comece aparando a cabeça E depois corte fora os brotos Vovó Peppa, George, deveriam estar na cama dormindo O George e eu não estamos com sono Podemos ver TV com vocês? Bem, pode ser que assistir um pouco de TV deixe vocês com sono As roças islandesas são uma rara alegria para os horticultores perspicazes Mas elas estão propensas a murchar em habitats temperados Este programa é muito chatinho Oh, vovô Você pode fazer a brincadeira que você joga a gente para cima e pega? Está bem Mas só uma vez cada um Acho que você está mais pesada Agora é a vez do George Agora é eu Mais alto, mais alto Eu acho que o vovô está um pouco cansado Já sei Vovó, vamos brincar de pique? Peguei você Está com você Está com você Está com você Eu acho que vou pegar vocês A mamãe e o papai já voltaram Espero que nossos porquinhos estejam dormindo Olá Tem alguém aí? As criancinhas estão dormindo E os adultos também E os adultos coração estão dormindo Transcrição e Legendas Pedro Negri